Suspeito foi localizado escondido na residência da irmã no bairro São Vicente, em Bom Despacho, região do estado. A motivação está relacionada a discussões antigas entre os envolvidos. Tragédia Brumadinho é retratada sob ótica dos eiros em exposição segundo a PCMG, vítima, além de ser atingida por golpes de faca. Sofreu queimaduras partes do corpo e teve o crânio desmembrado com uma pedra grande. Autoridades policiais que o suspeito ingeriu o sangue da vítima após sua morte. O delegado Rodrigo Noronha, responsável pelo inquérito policial, conta que após a prisão, os policiais foram até o imóvel onde o suspeito morava com a mãe e encontraram as roupas usadas por ele no dia do crime, com sangue bem como a faca usada no assassinato. As investigações indicam que suspeito já havia tentado contra a vida da vítima anteriormente, desferindo golpes de foice, o que sugere premeditação. Embora essa ocorrência não tenha sido registrada, diz delegado. Preso em flagrante e antes de ser encaminhado ao sistema prisional, o homem foi conduzido à delegacia de polícia civil, em bom despacho, e autuado por homicídio triplamente qualificado.